Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ na fria e chuvosa Curitiba, inclusive se você está escutando esse barulho de chuva é porque, acredite, está chovendo um bocado neste momento aqui enquanto estou falando com vocês. Eu estou gravando numa quarta, mas o vídeo vai ao ar na sexta... não, hoje é quinta. O vídeo vai ao ar amanhã e provavelmente vai continuar chovendo porque Curitiba é assim. Bom, como eu já tinha comentado com vocês no último vídeo, eu estou pensando em fazer certos resgates. Ontem até a gente fez uma live sobre resgates, eu e o Liber. Resgates de quadrinhos que eu li e que eu amei e que não são lançamento. Porque começou a me incomodar, e isso é uma autocrítica, mas não apenas, começou a me incomodar muito esse esquema de sempre o lançamento. Tudo bem, é super legal que tem tanto lançamento, é super bom, né? A gente tem... é inundado nas livrarias todos os dias por vários quadrinhos de várias editoras, todos com uma puta de má qualidade. Isso é super legal. Mas ao mesmo tempo... e veja, a gente está no Kitnet HQ, acho que já deve ter uns oito anos esse canal. A gente não fez... a gente está sempre preso, meio que preso a essa questão do lançamento, do que está saindo agora na livraria, nas bancas, enfim, né? E isso começou a me incomodar. Dando uma zapiada pelos outros canais de quadrinhos do YouTube, eu percebi que é meio tudo igual. A gente acabou ficando refém do... do novo, né? E isso está acontecendo em boa parte dos segmentos, não é apenas quadrinhos. Livro também é assim, só que televisão, equipamento de, sei lá, maquiagem, que minha mulher assiste. E todas essas coisas é sempre o lançamento, 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 consumo, 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 consumo. E é isso. É apenas consumo, né? Como diria daí o Bauman, que nós somos seres do consumo, né? Eu não sou mais um indivíduo, eu não sou mais um cidadão, eu sou um consumidor, né? E isso realmente está me incomodando. Então agora, do mesmo jeito que o Lieber fez, aliás, ele começou com isso antes, só que tem... Sem perceber direito, depois eu que acho que consegui esquadrinhar melhor. Eu vou fazer... do mesmo jeito que o Lieber está fazendo com o Sandman, sextas-feiras. Agora, sextas-feiras, eu vou mostrar coisas que eu tenho aqui na coleção e que seria ou legal de você correr atrás de um sebo, talvez alguma editora vai que alguma delas assiste e fala, pô, os direitos disso aí não existem, não estou mais com nenhuma editora, pode ser que pegue. Então eu vou me dedicar, nas sextas-feiras, pelo menos por um tempo, ou até me dar na telha, artigos, quadrinhos antigos, né? Eu ia dizer antigos, clássicos, mas não são clássicos, são de resgate mesmo, aqueles que eu gosto e que por alguma razão não estão sendo tão vistos. E o primeiro, o segundo, né? Porque o primeiro foi do Woody Allen, que eu fiz na quinta passada. Mas o primeiro, nas sextas-feiras, é esse aqui, ó. Is No Good ou Infame, que é do Gossini com o Tabarri. Gossini fez um outro quadrinho, não sei se vocês já ouviram falar, Astrix, o nome, Astrix, não sei se vocês já ouviram falar. Quadrinho novo, está começando agora. E esse aqui é uma visão das Arábias, né? Então você tem o Grão Vizir, que é esse, é o Is No Good, e ele quer ser vizir no lugar do vizir. Não, ele quer ser o Califa no lugar do Califa. Então você já abre, como são os álbuns do Astrix, pela Editora Record, desse jeito aqui, ó, com essa guarda, eu quero ser Califa no lugar do Califa. Quero ser Califa no lugar do Califa. E o que a gente tem aqui dentro é esse cara, o Is No Good, fazendo algum tipo de picaretagem para pegar o lugar do Califa. E ele, obviamente, sempre se dá mal. É interessante que, diferente do Astrix, que é uma história longa, aqui a gente tem várias histórias, né? Agora eu nem me lembro quantas são, mas acho que são três. Uma, duas... São três histórias, isso mesmo. Tem três histórias nessa edição. Nas três, obviamente, ele se ferra. Na primeira ele até morre. E daí ele continua na próxima, e está tudo bem. E eu adoro essas coisas, né? O traço do Tabarri lembra muito o do Derzoh, né? Do Astrix. É interessante também, nesse álbum aqui, que é o... Opa! Que é o Snogood, o Infame, que a gente tem um traço aqui, ó, na primeira história. É legal reparar o narigão do... Ah, não consigo apontar, mas aqui, ó. O narigão do Snogood aqui. E depois na segunda história. Que é um outro tipo de nariz, ó. Né? Então, você vê que muda o traço. Porque eu acho que esses... Isso aqui que era lançado pela Editora Record na década de 80, talvez... É... Não está escrito de que ano que é, mas deve ser na década de 80, porque os... O número de telefone da Record está aqui com sete dígitos só. Então, deve ser na década de 80. E o... A caixa postal só tem cinco dígitos. Deve ser na década de 80. Então, nessa época aqui, eles meio que acho que embaralhavam, assim, as historinhas. Eu não acredito que tenha saído pela Dargol lá fora da mesma forma. Mas não importa. O que importa é que você se diverte muito. Daí a gente tem o Califa, né? Que o nome do Califa é Ahum Al-Malfada. Ahum Al-Al-Mofada. E daí todos os nomes são geniais, né? Aquela coisa bem do... Bem do Gocini, assim, né? E é esse... Cadê? Esse camarada aqui, ó. Pera que eu tô me perdendo aqui na câmera. Aê, achei. Esse camarada aqui, né? Que é o Califa. E daí o Snogood tem um amigo, né? Tem o Omar Vadinho. Que é esse cara aqui que tenta ajudar ele. Então a gente tem o Califa, que é um bonachão, um bonzinho. Aí você tem o Snogood, que é do mal, mas ele tem artimanhas e vai tentar ser Califa no lugar do Califa. E o assistente, que é o Omar Vadinho, que acaba sempre fazendo uma cagada e ferra com a vida do Snogood. Então é aquela história clássica e tal. O cara tenta dar o golpe, daí se ferra, e daí tenta de novo, se ferra. Mas, cara, é tão divertido, é tão divertido, que eu acho que isso aqui devia ser relançado. E se não for relançado, eu paguei 20 reais. Ó, eu paguei isso aqui faz umas 3 semanas, eu acredito. Eu paguei 20 reais. Se você achar isso por 20 reais num sebo, vale a pena. Né? Se você pagar um pouquinho mais caro também, acho que vale a pena. E tem vários da coleção, né? Eu não sei quantos saíram no Brasil, podia até fazer uma pesquisa, se eu fosse um pouco mais esperto, teria feito antes de gravar o vídeo, mas não fiz isso. Então, mas são vários. E, cara, é muito legal. Então, fica aí a dica do Snogood, o Infame, aquele que quer alugar as aventuras do Califa Ahum Allah Mofada. E junto com Omar Vadinho, que é o assistente do mal. Beleza, pessoal? Então, isso aqui, bem bacana. E daí, pra escutar isso aqui, eu lembrei de uma música que não tem nada a ver, a música em si. Tanto que eu até não escutei essa música quando eu tava lendo isso aqui. Que é o Merciful Fate, nesse disco aqui chamado Time. Né? O Merciful Fate é uma banda do mal. Do mal, metal, metal, King Diamond e tal. E não tem nada a ver com a questão humorística do Arruma a Almofada e o Snogood. Mas tem uma canção chamada O Árabe Louco, né? The Mad Harab. Daí eu lembrei dessa música, né? O Árabe Louco. E lembrei do Califa e do Grão Vizir e do Ajudante. Então, eu acho que tem a ver. De alguma maneira, assim, meio que por vias tortas, o Snogood, o Infame e o Merciful Fate com o álbum Time. Que é um puta álbum do Merciful Fate. Beleza, pessoal? Então é isso. Agora, acho que todas as sextas-feiras eu vou fazer um resgate das coisas bacanas que eu tenho por aqui. Vai que algum dia são relançadas, né? E aí me força a ler coisas antigas também que eu tô precisando. Valeu, galera. Até mais.